Pela ponta direita, tenta o domínio aberto, lá pela ponta, Alisson, vale o seu volta um pouco. Ajeita aqui na metade do campo, Osório, Rodriguinho, muda o jogo na ponta, escanda a Valdívia, aperte, Mike, rasga e tira, e ganha para o Palmeiras e vem para o ataque, atiador, para a Veronta, na área, pintou o gol, para o gol! 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 Gol do Palmeiras! Gabriel, Gabriel, Gabriel Verão, gol do verde! Mike faz a jogada, não vem com o campo, toma, briga, corraça, arma, e via Verão, lançamento perfeito, chegou na velocidade, ganhou no zagueiro, ficou na área, cara a cara com o goleiro, rola com a perda, escanda para o fundo do gol, e abre o placar do jogo, quando chega no zagueiro, enfim, é para a rede! Show de luzes no Baleas Park, gol do Palmeiras, gol do verde! Gabriel Verão, camisa 27, sobrou para você, goleirão Walter, agora, no placar da CBN! Palmeiras, Palmeiras 1, Cuiabá, Cuiabá 0, 5 minutos agora, bate o reloginho do segundo tempo! Um desarme preciso no Valdívia, um corte muito eficiente no Rafael Vaga, um passe espetacular para o Gabriel Verão, que correu por entre os zagueiros do Cuiabá! Assim foi a parte espetacular!